Hoje é comemorado o dia do barman ou bartender. Esses profissionais são responsáveis por montar aquelas bebidas especiais que tornam momentos ainda mais inesquecíveis. Nem todos esses drinks são tão complexos assim, por isso a gente resolveu aproveitar essa oportunidade para te ensinar algumas dicas bem especiais. Mas não só isso, também prestar uma homenagem especial. E para falar desse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Guilherme Dias. Boa tarde, bem-vindo, Guilherme. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade nesse dia tão especial para a gente que torna o teu momento, o momento de todos. A gente participa do sonho de vocês. Guilherme, conta para a gente, você é barman? Eu sou barman há 16 anos. Em Joinville, já trabalho desde 2007. E a minha empresa hoje tem 5 anos. A gente atua principalmente em eventos, né? E também a consultoria de bar e restaurante. Onde a gente ajuda o pessoal, os proprietários de bar e restaurante a seguir padrões, né? A também construir com um padrão de qualidade. Excelente, né? Excelente. Guilherme, em alguns eventos a gente observa que se organizam espaços, assim como o DJ fica em destaque, o barman também acaba ficando, acaba fazendo ali um espetáculo na preparação dos drinks. Durante a pandemia, muitos setores foram afetados, né? Principalmente o setor de eventos. E como o profissional de barman conseguiu se manter ou se reinventar durante esse período? Agora tu vem num assunto bem delicado e muito importante. Muitos de nós tivemos que nos reinventar. Eu cheguei a produzir drinks no iFood para vender, vendi estoque. A gente foi atrás de workshops online, foi atrás de outras alternativas para conseguir estar mantendo a nossa vida nesse momento que foi a escassez de eventos. Eu lembro que em 2020 nós tivemos 43 eventos cancelados no dia 18 de março, já. Foi quando começou o lockdown. Foi um momento bem delicado, um momento bem difícil, mas até aproveitar o dia do barman hoje para parabenizar quem continuou na área, quem foi perseverante, quem insistiu. E a colheita, ela vem, né? Então a gente precisa estar sempre se reinventando no mercado de trabalho. Agora, enquanto você começa a preparar um drink para a gente aqui, você vai preparar dois, né? Vou preparar dois. Enquanto contar um pouquinho também, como está o mercado hoje, por quê? Não sei se você é de casa e sabe, mas a profissão é regulamentada, inclusive. O mercado de trabalho hoje está num momento de ascensão, né? Hoje se tornou mais cultural o consumo de coquetel. Aqui na nossa cidade de Joinville, a gente tem uma predominância, né? De descendência germânica. E o consumo de cerveja, ele é muito alto. E isso é maravilhoso. Só que ela abre as pôs também para a gente estar entrando com um produto a mais, com um produto de um outro valor agregado, né? Que seria o coquetel. Hoje a gente já tem na carteira de trabalho a nossa profissão regulamentada. Há um tempo atrás, nós éramos registrados como copeiro, como garçom, como qualquer coisa, menos com a nossa função, que era bartender. E hoje a gente conseguiu essa conquista que é ter a nossa profissão regulamentada. Ok. Guilherme, vinho, cerveja, então são bebidas conhecidas. Agora, quando se fala em drinks, quais são as bebidas mais solicitadas? E aí eu peço para você começar a preparar o drink. Vamos preparar. Então, gente, uma delas, a gente vai preparar hoje, é um gin tônica. Eu trouxe só um gin tônica com os detalhezinhos diferentes. Por quê? O gin, ele teve uma ascensão muito grande. E assim como os outros clássicos, né? A gente tem o Whisk-Sore, o Brasil é 100% caipirinha, né? E hoje nós temos grandes profissionais no nosso cenário. Temos grandes profissionais na área de coquetelaria, onde o Brasil, ele se torna alguém no mapa. Não só estamos atrás dos europeus. Então, para os leigos, gin tônica é um drink, é gin mais tônica. Gin tônica, exatamente. O gin tônica, ele é um cóctel, a gente costuma usar os termos, né? Porque a coquetelaria surgiu na Inglaterra. O gin tônica, ele é um cóctel clássico, né? Que ele já se difundiu no mundo inteiro. E durante um bom período, ele teve uma ascensão. E a gente está preparando agora para vocês um gin tônica com um toquezinho diferente. Eu preparei aqui uma dose de gin na tacinha com gelo. E estou colocando uma água tônica de gengibre agora. Para a gente dar uma modificada naquele paladar. Muita gente fala que não gosta de gin tônica, que não gosta de gin. Mas, na verdade, a dificuldade é com o amargor da tônica, né? Agora, uma dúvida de leiga. Gelo na bebida, né? Quando você vai numa festa, num evento, o bartender enche o copo de gelo. Isso é positivo? Como é que a gente deve olhar para esse gesto? Eu digo para vocês que com a quantidade de gelo, a gente mantém a diluição necessária. Tem que dar esse tapinha para liberar o aroma. A gente mantém a diluição necessária. Então, não é porque o teu copo tem muito gelo que o teu drink vai ficar ruim. Não. O padrão, a dosagem é sempre a mesma, para ter um coquetel equilibrado. Então, assim como nesse coquetel que a gente fez agora, a quantidade de gelo, ela mantém a temperatura e também o teu drink vai ficar menos aguado, vai ter menos diluição por ter mais gelo nele, né? Perfeito. Vamos preparar um sem álcool? Isso é um mito. Esse aqui a gente vai dedicar para a Drica, que é a nossa gerente de jornalismo, que é apaixonada por gin. Então, esse a gente dedica para ela. Agora eu vou preparar para vocês um drink sem álcool, que eu chamo de inocente. Vamos lá. Atenção na nossa receita. A gente começa... Pode. Não pode faltar bebida, é claro, mas também não pode fazer gelo. Exatamente. Então, isso é bem importante. A gente vai completar a taça com suco de abacaxi. Agora a gente vai colocar o suco de meio limão. Agora, a gente falou sobre a profissão que está em alto mercado, em ascensão. Os cursos também, né? Bastante procura. O pessoal quer se profissionaliza através dos cursos, não é apenas através de uma oportunidade. Exatamente. Para todos os setores, tu precisa de uma especialização, né? Não adianta tu acordar e dizer, olha, hoje eu sou bartender. Não é assim que funciona. Assim como todas as outras profissões, a gente precisa de conhecimento, né? Eu te interrompi. O que você usou, então, nesse preparo? A gente usou suco de abacaxi, um xarope de frutas vermelhas e agora também um suco de meio limão. Eu chamo esse cóctel de inocente. E a gente vai guarnecer ele com uma folhinha de hortelã para dar aquele arominha. E aqui está o nosso drink sem álcool. Espero que vocês gostem. Quem conseguir, quiser reproduzir a receita em casa, é muito simples. Gin, eu usei uma tonicazinha de gengibre, um xaropinho de flor de sabugueiro para dar um aroma diferente, para dar um dulçor. E o nosso drink sem álcool com a base de suco de abacaxi. Guilherme, eu achei muito curioso esse xarope e ele falou que é doce, eu não conhecia. É possível comprar no mercado, normalmente? É possível encontrar? Sim, sim. Hoje a gente tem várias marcas, tem vários supermercados e distribuidores aqui da cidade, inclusive, que tem esse produto. Hoje o acesso aos itens de coquetelaria estão mais fáceis, né? E copo? Também precisa ter um copo especial? Você sugere, assim, algum copo que de repente seja um clássico para ter em casa, versátil? O copo é o charme, né? O copo tem que ter, tem que ter o charme. A tacinha de gin, aquele copinho de caipirinha especial. O copo vai ter todo um approach diferente no teu coquetel. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, aprender mais drinks, pode, nas suas redes sociais, você compartilha também? Por favor, a gente tem compartilhado agora, semanalmente, o drink da semana, contando a história, passando receita, está bem legal, o nosso Instagram é arrobaacoquetelaria, A-C-O-C-K-T-E-L-A-R-I-A, coquetelaria em inglês, né? A gente vem puxando essa pegada porque a Inglaterra é o berço da coquetelaria, é de lá que vem todas as nossas receitas. A gente tem muitos drinks autorais, mas, na verdade, a categoria deles já existe. E em cima deles a gente vai recriando, criando releituras e fazendo, dando o nosso toquezinho especial para cada coquetel. Perfeito. Vamos fazer um brinde, então, a todos os profissionais? Eu vou no sem álcool. A vocês. A vocês, profissionais. Obrigado pela oportunidade. A da pessoa também. Valeu. Vou provar aqui. Olha o aroma. De fato. Eu sou suspeito. Eu gosto muito de vinho. Não sou uma conhecedora de vinho, mas aprendi realmente a utilizar os sentidos na hora de fazer uma degustação. Isso é muito importante também, né? Com qualquer tipo de bebida, você não apenas ingerir, mas também observar, sentir os aromas. Mas, hum, uma delícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só pegando o gancho, bem rapidinho. É o sensorial. Primeiro, impacto visual. O segundo é o olfativo. Depois vem o paladar. Obrigado. Perfeito. Sucesso. Obrigado. Obrigado.